Fala Alex, bom dia, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Passar aqui pra você o planejamento de... No caso de protocolo, eu tô fazendo aqui seis implantes, conexão de 3,5, tá? Então, eu tenho aqui um implante 3,5x10, 3,5x10, depois 3,5x10 também, e mais o anterior 3,5x11, 3,5x11, depois 3,5x10, e o último aqui também 3,5x11, então, temos aqui seis implantes, tentei deixar o maior paralelismo possível, saída protética ficou bem no centro da prótese, tá? Então, no caso, acho bem favorável aí. Valeu? Qualquer dúvida, me fale.